Conta da Genésis. Senhoras e senhores, com a sonoplastia de André Celeste... Genésis. Aqui, na Venenosa. Nadie pede que... Meu Deus, quanto nome, peraí, peraí. A Nadie pede que... Esses nomes bíblicos são difíceis. É difícil, é difícil. A Nadie pede pra Guemesha viajar, terá e abate. Não, peraí, peraí, calma que eu vou fazer de novo. Nadie! Eu me enrolei outro dia também. Nadie! Não tem nada, André. Nadie pede para Guemesha vigiar, terá e abate. Tá lá, vigiando, André. Vigiando, vigiando. Vigiando. Tá lá. Isso é impossível. Detetive. Detetive total. Não vai sair ninguém. Não vai sair ninguém. É troca dele. Isso! Na forma... Na forma de homem... Lúcifer aconselha terá a roubar a confiança de norte. Quem é Lúcifer? É artiloso! É artiloso! É artiloso! É artiloso, meu tio! Maldito! É o capiroto! 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 Isso! Nietzsche... Nidana... Descobre que Terá enterrou a estatueta dada pela sacerdotisa. Tá lá enterrado! Cadê a pá? Cadê a pá, André? Isso! Cava esse buraco! É um metro e meio pra baixo. É um metro e meio. Vai! Cava! Cava! Cava fresco! Isso! Vai! Tira aí! Mentira! É isso! Se bater no concreto, pega a brincadeira que não tem problema. Vambora! Vambora! Tera! Engana a norte que ganha a sua confiança. Mentirosa! 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 Isso! Tá lá! Bonitão! O Tera! O Tera tá lá arrochando! Arrocha! Arrocha! Isso! Imagina o Tera arrochando! Imagina! Só na rocha! Isso! Coisa linda! O rei se encanta com a dança de Nadia! O rei tá apaixonado, André! Apaixonado! Se encantou! Se encantou! Se encantou, André! Não era agora isso não! Calma aí! Calma aí! Eu errei! Não vem com a fralda! Ah não! Isso! Apaixonado! Ótimo momento pra ele chegar! Apaixonado! Isso! Ah não! É! André! Eu pulei uma frase, André! Eu pulei uma frase! Volta lá, André! Eles são observados pelos homens de abissão! Isso! Tá lá observado, André! Observa! Observa! Isso! Jack Norris! Jack Norris tá observando ali! Isso lá! Jack Norris na Bíblia também! A rainha! Eninila! Diz que Kisari! Não! Quero o rei se deitando com Nadia! A rainha tá nervosa! Deus tapa no rei! Deus tapa no rei, André! Tapa! Estabeou o rei todo, André! Eu vou contar até três! Isso! Que negócio de ter três! Ai! Eu te falei! Eu te falei! Então eu vou contar até três! É a rainha dando tapa no rei! É isso aí! Tá certo, rainha! Pancadaria no palácio! Dá-lhe nele! Isso! E agora! Eu não gostaria desse palácio aí! E agora! É a volta para... Que é a cidade que eu disse ontem! É a volta para... É atacado pelos homens de Abissalha! Atacado, André! Atacado! Espada! Espada! Isso! Para saber mais! Nove da noite! Em Genesis! A original! Porque aqui... Genesis! Uou! É! 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 É!